Encerrados os Jogos Pan-Americanos de 2023, onde o Brasil apresentou a sua melhor participação ao longo de toda a história, superando a marca de 200 medalhas no total, vamos a algumas análises. Veja aí a classificação final, que leva apenas em consideração. As medalhas de ouro, o quadro ficou assim. Claro, considerando apenas os 11 primeiros colocados. Estados Unidos em primeiro com 121 medalhas de ouro. O Brasil em segundo com 64 aí seguidos por México, Canadá, Cuba, Colômbia, Argentina e Chile, o país anfitrião. Agora, incluindo as importantes medalhas de prata e bronze, os Estados Unidos teriam um total de 279 e o Brasil, 202. Se a classificação fosse feita pelo número total de medalhas, haveria aí uma ligeira alteração no quadro. O interessante é saber o número de atletas de cada país. Entre os 11 primeiros, 5 levaram mais de 500 atletas. O Chile, pela facilidade, colocou o maior número de competidores, 664, embora tenha sido uma decepção, com apenas 12 medalhas de ouro. Esse número de atletas leva a um cálculo de eficiência, que mostra os Estados Unidos, na liderança, com 44% de seus atletas, em média, ganhando pelo menos uma medalha. O Chile, com 664 atletas, só 11% conseguiram uma medalha. Se houvesse uma ponderação na cor das medalhas, o novo quadro ficaria de maneira mais justa assim, com o Brasil mantendo o seu segundo honroso lugar. Fica aí a ideia.